Música Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Matheus Moraes, hoje eu estou aqui no canal do Armarinho de São José para falar para vocês sobre o fio fantástico que a Círculo está trazendo, não é? O fio Fredo, gente, ele é muito legal, ele tem uma composição surpreendente, ele tem viscose, tem poliéster e tem poliamida, não é? Isso confere ao fio uma elasticidade, não é? Muito legal e é um fio muito bacana também para a gente confeccionar nossas peças aí de inverno, não é? Para quem quer algo delicado, mas ao mesmo tempo, não é? Algo que fique mais justo, não é? Dependendo do que você for fazer, não é? É uma peça que ela tem um caimento um pouco mais estruturado, né? Peças confeccionadas com fio Fredo e para aquela pessoa que de repente tem um ponto muito suave, né? Ou então, como a gente diz, um ponto muito bambu, ela também é ideal porque ela deixa os pontos de uma maneira bem uniforme e o seu trabalho fica bem legal, tá? Agora, vamos conhecer esse fio trabalhado? Pessoal, conforme eu havia dito na introdução, olha como que fica o ponto, não é? Porque no catálogo da Círculo também tem fios, né? Com poliamida e poliéster para o verão. Agora, o Fredo é o fio que tem uma proposta para o inverno, ó. Os pontos ficam uniformes, a malha fica bem fechadinha, não é? Essa é a aparência que ele tem no ponto meia e aqui está a aparência dele como ele fica no ponto tricô, ok? Ele é compatível com a agulha patricô da número 5 a número 7 e no crochê da número 3,5 a número 5, não é? Conforme eu disse, ele tem 52% de viscose, 28% de poliéster e 20% de poliamida, não é? São esses fios que dão a ele, ó, essa elasticidade aqui, ó. Bem legal, bem bacana, não é? Um fio aí para o inverno e super resistente, né? Com a viscose, confere ele essa resistência aí que ele precisa, né? Para a gente ter um trabalho bem bacana e bem interessante. Ó, fio fantástico aí, né? Mais uma novidade para o nosso inverno 2019 da Círculo que eu trouxe para vocês. Agradeço o carinho da tua audiência, da tua companhia. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo, não é? Nos grupos de artesanato que você faz parte, nas suas redes sociais aí e também com seus amigos, para que possamos sempre estar trazendo novidades para vocês, ok? Agradeço a tua atenção. Até mais e bom tricô! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho